Oi gente, então vou fazer esse tutorial pra ensinar pra vocês a como baixar e também instalar o The Sims 3 Vidor Livre. Pra vocês terem o Vidor Livre instalado no computador, é necessário ter instalado no PC o The Sims Base, isso daqui, o The Sims 3 Base, ok? E outra coisa, o seu The Sims Base ele precisa estar na versão mais recente, que é a 1.33.2. Caso o seu não esteja nessa versão, atualize. Vai estar aparecendo na tela agora o link, aí vocês cliquem e vocês vão aprender num tutorial que ensino a atualizar pra essa versão, que é a mais recente. Aí você vai aprender a atualizar ela e a colocar o crack, sendo que quando você for atualizar ela, você vai precisar desinstalar todas as suas expansões. Aí você desinstale e atualize, porque depois, quando você for instalar qualquer expansão, não vai precisar mais estar colocando o crack. Ok? Então, aí vocês vão entrar... Primeiramente, eu queria que vocês se inscrevessem no meu canal, o Vidor dos The Sims. Eu agradeço a todos os inscritos e agradeço bastante quem fosse inscrever, porque isso me ajuda bastante, ok? Então, eu vou entrar no meu blog, aí vai vir aqui o The Sims, The Sims 3 e o The Sims Vida ao Ar Livre. Aí tá. O The Sims ele tá compactado, só tem somente 176 MB e ele tá por torrent. Eu atualizei hoje, no dia 8 de maio de 2012. Atualizei hoje mesmo, eu coloquei. Tá? Aí vocês vão precisar ter instalado no PC o torrent. Caso você não tenha o torrent e também não sabe nem baixar, nem instalar, nem merda nenhuma, vai tá aparecendo também aqui o link, ó, pra vocês aprenderem a baixar o torrent. Aí vocês depois baixem o torrent do jogo. Clique aqui em torrent, aí, aqui vocês vão ver que ele tá pedindo pra cadastrar o celular, mas o que é que vocês vão fazer? Vocês vão copiar esse link, vai no site desprotetor.com, vai colar o link protegido, clicar em desproteger e aqui, ó, URL desprotegida. Você vai esperar aqui 5 segundos. Agora, clica em fechar a propaganda do Redress Novel 4 Shared. Aí você vai clicar em download nela. Espera 20 segundos. É, agora o 4 Shared, ele baixa só quem tem conta. Se você não tiver uma conta, você cria uma e faça login e baixe. Se você tem, faça login aí e baixe. Pronto, depois de esperar 20 segundos, você baixa aí o torrent. Eu não vou baixar porque eu já tenho ele aqui. É, aqui, ó. Aqui, ó. Isso aqui é o torrent. Esse verdinho. Você vai dar, quando você baixar ele, você vai dar dois cliques. Ele vai abrir diretamente no torrent, ó. Nesse três pontinhos, você vai clicar e vai selecionar a parte onde você vai salvar. Vou salvar, vou salvar aqui, ó. Aí, aqui, diz o arquivo que vem, você vai dar um ok e ele vai carregar. No caso aqui, ó, tá indo bem rapidão porque eu já tô com ele aqui no PC, né? Porque foi eu que criei esse torrent. Aí, eu vou esperar que ele ia rapidinho. Aí, pronto. Carregou. Aí, você dando dois cliques, ele vai abrir na pasta de destino, onde foi salvo. Aí, tá. Vai vir esse arquivo. Aí, você vai fazer o quê? Clicar com o botão direito em cima dele e vai vir extrair aqui. Vai esperar ele extrair. Ele vai extrair aqui numa pasta. Pra você ter essa opção de extrair aqui, é necessário ter instalado no computador ou o WinRal, que eu acho que todo mundo tem. Então, eu não vou nem botar pra download nem nada. Pronto. Ele já extraiu. A gente vai entrar na pasta. Aí, tem a mini imagem. E aqui, tá o jogo. Vida ao ar livre. Na pasta. E procure pelo Sims 3.5. E P0.3 setup. Dê dois cliques. Espera abrir o instalador. Aí, avançar. Liga o contrato com o contrato de licença para o zero final. Avançar. Aí, você vai lá na postagem. Dúvida ao ar livre. Copia o serial. E tem o Ctrl V. Avance. Típica. Avançar. E instalar. Agora, só esperar carregar. Pronto. Depois de carregado, você desmarca essa opção e clica em concluir. Já como eu expliquei pra vocês, estando com o Sims atualizado na versão mais recente e com o crack, não precisa mais por crack. Então, tá feito. Mas, caso dê algum erro, você usa essa mini imagem aqui, ó. Extraia ela. Extraia aqui. Aí, abre o Diamond Tools. Vem adicionar a imagem. E procura o The Sims Vida ao ar livre. Aí, na pasta... VC4... Não, VC4 não. MDX. Você... Seleciona ela. Clica em abrir. Ela vem pra cá. Você vai clicar com o botão direito. Ops. Travou aqui. Você clica com o botão direito. Vem montar. Ou se não, vem nesse play verde. Aí, tá. Ele vai montar. Vai abrir a reprodução automática. Você fez. E entra no jogo. Aí, vai estar funcionando. Normal. Não vou montar a imagem, porque o jogo tá pegando aqui. Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de se inscrever e comentar em português. A esse tutorial. Até a próxima.